A Justiça do Trabalho do Amapá condenou uma empresa ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos pela prática de discriminação estética. Isso porque uma funcionária foi demitida por supostamente estar acima do peso. Casos de discriminação e preconceito envolvendo pessoas obesas, infelizmente, não são raros. Mas a Justiça está atenta aos abusos, como mostra a repórter Daniela Ramalho. 22,4% da população adulta brasileira está obesa. Os dados são do Atlas Mundial da Obesidade de 2023, que apontou também que 41% da população adulta conviverá com a condição em 2035. Grande parte dessas pessoas que estão acima do peso sofre com problemas de saúde, mobilidade e, principalmente, com o preconceito. A Adriana faz parte do movimento Vai Ter Gorda, que atua no combate ao preconceito contra as pessoas que estão acima do peso. Em sete anos, o movimento, que começou na capital baiana, se estendeu para outros estados e conta hoje com representantes em Portugal, Itália, Suíça, Noruega e Angola, além dos Estados Unidos e outros países da América Latina. A gente vai por diversas áreas, saúde, empregabilidade, cultura, esporte. A gente tenta adentrar esses espaços como forma de protesto mesmo, para que a sociedade possa entender que o espaço da mulher gorda e da pessoa gorda é o espaço que ela quiser estar e não o que a sociedade delimitar para essa pessoa. E a discriminação pode chegar a casos extremos. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região de Macapá decidiu condenar uma empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos num valor de R$ 100 mil, por demitir funcionárias por estarem acima do peso. A decisão diz que verificou-se por meio da oitiva de diversas testemunhas a prática de discriminação estética na empresa direcionada às mulheres e que a conduta da empresa ofende todo um complexo de normas jurídicas e direitos humanos que protege a pessoa da discriminação. A justiça já condenou, inclusive, ao pagamento de dano moral coletivo, porque entendeu que aquela conduta não apenas violou o direito daquelas duas trabalhadoras, mas de toda a coletividade de trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade como um todo, porque feriu ali princípios fundamentais. A empresa poderá vir a recorrer contra aquela decisão, a lei prevê a possibilidade recursal, mas diante do cenário que a gente observa na jurisprudência trabalhista, eu acredito que ela não terá nenhum êxito, porque nenhum tribunal, sejam os tribunais regionais do trabalho, seja o Tribunal Superior do Trabalho, vai admitir condutas dessa natureza. De acordo com o Data Lawyer, empresa que reúne e analisa dados jurídicos, desde 2014 o Brasil registrou 688 processos não sigilosos envolvendo gordofobia. Os casos tramitam em varas federais e trabalhistas. Desse total, 87% foram abertos a partir de 2020. Embora não haja uma lei específica para o tema, alguns tribunais enquadram os casos como injúria e assédio moral. O trabalho é um conceito que é completamente dissociado de sofrimento, de humilhação, de angústia, de exclusão. Então, não é possível admitir que dentro do trabalho, dentro do nosso exercício diário, das nossas funções, nós sejamos submetidos a qualquer tipo de violência, de humilhação, de exposição, de exclusão. Então, vamos lá.